6 horas e 16 minutos, estamos de volta ao vivo aqui no 6 horas notícias, agora a gente vai mostrar um pouquinho do trânsito, a Bárbara Mitoso está ao vivo, vai mostrar pra gente, ela está chegando na bola da Suframa, né isso produção, trânsito parado naquele local, é a informação que nós temos nesse momento, tá aí então imagens ao vivo ali das proximidades da bola da Suframa na área do Distrito Industrial, muita gente é claro passa por lá, né, trabalhadores do Distrito, esse é o horário, muita gente já chegou cedinho nas rotas, mas o pessoal que vai de carro aí está trafegando neste momento aí próximo ao Distrito, então portanto você vê imagens aí da bola do Distrito ao vivo, trânsito complicado por lá. Daqui a pouco eu volto ao vivo com a Bárbara Mitoso, pra ela trazer as informações pra gente dessas primeiras horas da manhã. Infelizmente a gente volta a falar de violência, na zona norte da capital, dois homens foram executados a tiros na noite desta segunda-feira, uma das vítimas usava uma tornozeleira eletrônica quando foi assassinada por ocupantes de um veículo. O presidiário do semiaberto, Johnny Marques de Queiroz, de 30 anos, foi assassinado com cinco tiros, enquanto chegava na casa de um amigo no bairro Cidade de Deus, região norte de Manaus. A vítima teria vindo até esta casa aqui para pegar um peixe, só que no mesmo tempo um dos criminosos chegou e perguntou dele sobre uma mochila, ele disse que não tinha informações sobre essa mochila e foi executado aqui mesmo. Logo depois, esse mesmo criminoso invadiu a residência, pegou a mochila e fugiu, sem ser identificado. Conforme testemunhas, o suspeito fugiu em um carro que dava cobertura. Familiares de Johnny não quiseram comentar o caso com a imprensa. O homem cumpria pena por homicídio. Minutos depois, um novo homicídio ocorreu em outro ponto da zona norte. Tiago Nobre, de 19 anos, foi assassinado com pelo menos cinco tiros, um deles na cabeça. O homem estava na companhia de amigos aqui na rua quando os criminosos chegaram em um carro branco. Três ocupantes desse veículo desceram e já foram atirando contra esse rapaz. Agora, uma coisa que chama a atenção é justamente o calibre dos armamentos usados pelos criminosos. Segundo os peritos, foram usados no assassinato pistolas 380 e ponto 40 e também um escopeta calibre 12. São calibres comuns no mercado, calibres que são muito utilizados pela criminalidade, para cometer os homicídios. Mas chama a atenção que já tinha pelo menos três armas no veículo. Se eram três, cada um estava com uma arma. Várias cápsulas deflagradas foram recolhidas no local. Os crimes são investigados pela polícia civil. E a violência não para por aí. Uma mulher identificada como Bárbara Gomes Barros, de apenas 20 anos de idade, conhecida como Bárbia ou Bárbara Caroline, ela foi executada com quatro tiros nas proximidades do Remlus Club, que fica localizado ali na rua Lobo da Almada, no centro de Manaus. Esse crime aconteceu por volta das 11h30 da noite dessa segunda-feira. Segundo a polícia, a mulher, que trabalhava como garota de programa no estabelecimento, teria recebido uma ligação e, em seguida, saído do local e se dirigido para o outro lado da rua, quando um homem, até o momento ainda não identificado, saiu da rua Saldanha Marinho, também lá no centro, se aproximou e efetuou os disparos a curta distância. A violência, Bárbara, segundo a perícia criminal, teve três perfurações de arma de fogo na cabeça e uma nas costas. Esse caso está sendo investigado. A gente falou muito aqui no Seis Horas Notícias sobre a violência em Manaus, principalmente na zona sul da capital. E a zona sul voltou a protagonizar mortes aqui na cidade. Dois homens foram executados em menos de duas horas naquela região, o que deixou a população aterrorizada. O fio de pipa, próximo ao corpo, denuncia a última atividade do adolescente de 17 anos. Israel Reis Fernandes, o filé, foi assassinado a tiros nesta rua da zona sul. O local estava lotado e houve tumulto depois dos disparos. O crime foi por volta de cinco e meia da tarde. O jovem brincava de pipa aqui, nesse espaço próximo ao residencial Prozamin da Cachoeirinha, quando os criminosos se aproximaram. Eles estavam a pé e também em bicicleta. Se aproximaram da vítima e já dispararam pelo menos quatro vezes. Um dos tiros atingiu a cabeça de Israel, que morreu aqui no local. Alguns estojos de pistola calibre .380 foram recolhidos pela perícia no local do crime. Quem quer andar por esse caminho, o resultado é esse. Segundo a polícia, o jovem já possuía passagem por tráfico de drogas. Ele pertencia a uma facção criminosa. Câmeras de segurança de um dos blocos do residencial podem ajudar nas investigações. Pouco mais de uma hora depois, Gabriel Costa de França, de 26 anos, também foi executado nesta rua do Colônio Oliveira Machado. A vítima vinha sendo perseguida desde lá debaixo de um beco, aqui mesmo na Rua Nova Esperança. Quando chegou aqui, no início da ladeira, ele foi alcançado pelos criminosos, que dispararam pelo menos sete vezes contra ele. Os tiros atingiram os braços e as costas desse homem, que morreu aqui no local. Essa vítima, segundo o pessoal comenta, é uma pessoa que comercializa drogas no local e foi perseguida aqui agora no início da noite e foi executada com sete disparos. Os dois casos vão ser investigados pela Delegacia de Homicídios. Eu continuo na Zona Sul de Manaus, isso porque dois bandidos morreram depois de trocarem tiros com a polícia. Os suspeitos pretendiam atacar uma facção rival quando se depararam com uma guarnição da ROCAM. É o que a gente vê agora aqui na tela dos 6 Horas, na reportagem do Valdir Adriano. Os dois corpos do necrotério do Hospital João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, não foram identificados. Eles são de bandidos que trocaram tiros com a polícia no bairro Betânia, região sul da capital. A equipe da terceira se contava necessitando de apoio lá no local, na Betânia. Troca de tiro no local, um bonde que estava ali para, provavelmente, briga de facções. Segundo os policiais militares, o bonde do crime era composto de pelo menos 12 indivíduos. Eles pretendiam atacar um grupo rival que estava em um campo de futebol na Zona Sul de Manaus. Só que no trajeto do ataque, eles se depararam com uma guarnição da ROCAM. Houve uma intensa troca de tiros e dois criminosos foram baleados. A dupla chegou a dar entrada no hospital, mas morreu minutos depois. Com ela, os PMs encontraram uma pistola e um revólver calibre .38, ambos municiados. O material foi apresentado na delegacia. Os militares realizaram buscas, mas não conseguiram localizar os demais integrantes da gangue. Olha, eu volto a falar de um crime terrível que a gente vê. Inclusive, nós tivemos entrevista aqui com a doutora Joyce Coelho sobre estupro de vulneráveis. Um idoso de 65 anos de idade foi preso, suspeito de estuprar um menino de 11 anos de idade. Apolônio Rodrigues, esse cidadão que você vê aí na sua tela, recebeu voz de prisão depois de uma denúncia anônima. O abuso sexual aconteceu bem próximo à casa dele. Esse menino caminhava pela rua Lauro Bittencourt, foi no Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus, e começou a passar mal. Aí, nessa ocasião, o Apolônio ofereceu água e o convidou para ir até um banheiro para se limpar. A vítima que estava precisando de ajuda, uma criança de 11 anos de idade, aceitou o convite e foi trancada no quarto por esse cidadão que aparece aí na sua tela. O menino foi obrigado a fazer sexo oral no idoso. Essa história aí de covardia foi narrada pelo garoto de 11 anos a um pastor da igreja da família que denunciou o fato à polícia. Que absurdo! Mostra a cara dele, porque ele tem que responder na justiça por esse crime terrível aqui na nossa cidade. Eu vou agora com a Bárbara Mitoso. Onde é que ela está, produção? Bola da Suframa, né? Trânsito parado ainda por lá? Vamos ver aqui com a Bárbara como é que está a situação, o pessoal que passa pelo distrito, nesse horário aí. Muito bom dia, Bárbara! Olá, Mariana, novamente. Bom dia. Olha, como eu prometi, né? A gente parou aqui num ponto de ônibus. Vou pedir até para o Carlinhos mostrar que tem aqui... Tinha mais gente, né? Agora deu uma secada, mas tem bastante gente esperando o ônibus. Eu estou, inclusive, aqui com a Luane, né, Luana, que está esperando o ônibus já faz um pouquinho de tempo. Inclusive, Mariana, ela disse que trabalha no careiro da Vaz. Ou seja, ela depende que o ônibus realmente passe no horário para pegar aí a lancha no horário, não é isso? Então, Luane, essa situação tem prejudicado você, né? Demais, porque o horário que ele passava antes era 6h10, aí agora ele só vem passar 6h40 e 7h é o horário que eu pego a lancha. E muitas das vezes eu não consigo pegar, pelo fato de atrasar, né? É, e aí já está praticamente há uma semana nessa situação, né, Luane? Com certeza. Inclusive, eu ia pegar o 418 agora, mas sem condições, não teve como entrar. Muito lotado. Olha só o relato aqui de uma trabalhadora, né, Mariana, que depende do transporte coletivo, que já está esperando aqui desde cedo o ônibus. E mesmo que passe o ônibus, como está reduzido, ele fica lotado. Ou seja, às vezes nem dá para entrar no transporte coletivo, porque fica realmente aí complicado. A gente vai continuar observando as ruas de Manaus e trazendo mais informações para você aqui no 6h as notícias. E aguarda aí, porque daqui a pouquinho eu trago algumas informações sobre o mercado de trabalho, sobre oportunidades, viu? Volto com você, Mariana. Muito obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto contigo para mais informações ao vivo. Olha, já estou aqui com o meu celular na mão para mostrar para você como fazer o vídeo sobre a Manaus, o meu futuro. Qual é a Manaus que você quer para o seu futuro? É assim, ó, no formato horizontal. Mostra aqui, baixinho. Dá para mostrar aqui? Dá para me mostrar? Olha aí, ó. A Manaus que eu quero para o meu futuro. Eu sou Mariana Rocha, moro no bairro Aleixo, ali na André Araújo. E a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com mais segurança, com mais emprego para a nossa população, com um transporte coletivo digno. É isso. Está aí, então. Você faz o vídeo no formato horizontal. Manda para a gente. O WhatsApp está na sua tela, que a gente vai mostrar aí agora um dos nossos telespectadores que mandou o vídeo para a gente hoje. Vamos ver. A Manaus do meu futuro é mais educação e segurança. Você já acordou aí nessa terça-feira? Levanta aí e vem comigo para acompanhar o 6 Horas Notícias. Muita gente. Eu estou recebendo uma enxurrada de fotos. Eu adoro isso. Não só aqui na nossa capital, mas vários municípios do interior. Mostra para mim, produção. Quem é que está comigo nessa terça-feira? Como é o nome dela? Ayla. Ayla do Coroado. Está aí. Que linda. Olha no supermercado. Um beijo, princesa. Freden e Bernardo, lá do Petrópolis, nosso querido bairro da Zona Sul de Manaus. Um grande abraço para vocês. A Juliana do Careiro da Várzea. Adoro o Careiro da Várzea. Ju, um beijo para você e para todo mundo aí no Careiro. A Melinda, que linda, lá na Betânia, também na Zona Sul de Manaus, dando aquele soninho. Ana da Cidade de Deus, ligadinha com a gente nessa terça-feira. A Rose e a Débora. Olha aí, o nosso povo do Puraquiaquara estava com saudade de vocês, hein, meninas? Um beijo para vocês. É isso. No próximo bloco, você vai ver que lá em Presidente Figueiredo, na região metropolitana, os vereadores fizeram uma audiência pública para tentar solucionar o problema da falta de água, que não está nada fácil por lá. Agora são 6 horas e 29 minutos. Não sai daí que a gente volta já, já.